Cada vez que a noite eu moro Nas estrelas eu medito Sobre a dor e o medo humano Mas ninguém ouviu meu grito Meu grito é alto pra alcançar Alto pra alcançar Alto pra alcançar O amanhã O amanhã O amanhã O amanhã Exato o ar que aspiro Das janelas do edifício Neste amor Turma no nosso Onde eu vivo Tanto difícil Mas tudo ainda vai mudar Tudo vai mudar Tudo vai mudar Amanhã 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 Você pode esconder o sol, levantando amor no céu, mas te salva ainda está no céu, brilhando. Entre as vidas deste mundo, há uma rosa colorida, você tem que proteger a vida, 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 vida. Seu fim de novo, você tem que proteger a vida, você tem que proteger a vida. I'm with you, I'm with you, I'm with you, I'm with you.